Ainda bem que a vizinhança acostumou com a nossa festa de amor E se até hoje ninguém reclamou, é que a gente faz bem um pro outro Enfeitar o mundo inteiro com o nosso namoro Dá gosto de ver que não existe eu sem você É de galho em galho, graveto em graveto Que a gente vai deixando esse ninho perfeito pra amar E quando a gente deixa o cenário e se ajeita Olha lá as estrelas não param de olhar Até elas conhecem o nosso lugar Ainda bem que essas paredes só tem ouvidos e não tem bocas Elas iriam espalhar nossas histórias mais loucas Ainda bem que a vizinhança acostumou com a nossa festa de amor E se até hoje ninguém reclamou, é que a gente faz bem um pro outro Enfeitar o mundo inteiro com o nosso namoro Dá gosto de ver que não existe eu sem você É de galho em galho, graveto em graveto Que a gente vai deixando esse ninho perfeito pra amar E quando a gente tenta o cenário e se ajeita Olha lá as estrelas não param de olhar Até elas conhecem o nosso lugar Até elas conhecem o nosso lugar